Seguinte galera, eu não estava gravando vídeos andando de bike porque o meu antigo fone de ouvido quebrou E eu demorei um pouco Eu demorei um pouco pra achar um microfone compatível com o meu smartphone Porque ele é um smartphone especial assim, entre aspas né Ele tem uma proteção anti-choque nele Que infelizmente nem todos os fones de ouvido servem nele Então eu tive que dar uma procurada, então por isso eu não estava gravando na bicicleta E pra quem achou que eu estou ouvindo aqui falar do Lula Achou errado, otário Não Apesar que é do Lula um pouco, mas não é por causa do julgamento, beleza Isso aí eu vou fazer um vídeo especial pra falar o porquê que eu acho Que não existe provas para condenar o Lula Porém Não tem como eu ser favorável a abrir um precedente Que pode abrir uma porta, uma verdadeira porta para o inferno Em que muitas pessoas condenadas em segundo grau Poderiam se valer dessa jurisprudência Para poder sair né Se ele liberta Não tem como eu ser a favor disso Mesmo que o Lula seja penalizado por isso Beleza, mas vamos lá Depois eu faço um vídeo explicando certinho tudo Mas hoje eu vou falar a respeito do Do seriado, do mecanismo Eu sei que eu estou um pouco atrasado Pra falar esse respeito Porém Antes tarde do que nunca Vamos lá então Eu quero abordar esse tema Por dois pontos Primeiro É a guerra da esquerda Contra o seriado E o segundo ponto É a frase Temos que estancar a sangria Então vamos Pela primeira parte Beleza Os jornais As mídias Os blogs A galera aí está falando Que existe uma guerra da esquerda Contra a Netflix Eu gostaria de começar perguntando Que esquerda cara Que esquerda é essa Porque eu participo de muitos grupos de esquerda Eu me considero assim Entre aspas de esquerda Porque uma Porque eu sou jogado na esquerda Eu já expliquei isso antes Porém vamos lá E eu tenho muitos amigos de esquerda E nenhum deles Está reclamando da Netflix Eu não vejo isso acontecer Nenhum deles falou que ia cancelar a Netflix Nenhum deles falou que ia Ah Eu não vou assistir o mecanismo Não sei o que o outro Cara Não existe essa guerra Tá ligado Aí você poderia falar assim Ah não Mas é a galera do PT Aí sim Beleza Então É a galera do PT Não é a esquerda Tá Porque você está resumindo A esquerda Ao PT Eu tenho um caso de amor com o Mox Beleza Vamos lá Então Porém Vamos lá Porém A esquerda é muito maior que o PT Isso é óbvio Nossa mano Eu espero que esse microfone aguente esse vento Está ventando muito aqui hoje Vamos lá Vamos continuar Então não existe essa guerra Beleza Eu acho que eu já Vocês aí que tem amigos esquerdistas Sei lá Poderão comprovar por si só Tá É a galera do PT que está pegando no pé E por que que a galera do PT está pegando no pé Agora vamos entrar no segundo ponto Que é o estancar a sangria Bom Essa frase Foi de extremo mau gosto E aí eu concordo com a galera do PT Do pessoal da série Usar Na boca do Lula Beleza Essa palavra foi dita pelo Romero Juca Num contexto em que eles queriam acabar com a Lava Jato E aí tu fala isso e coloca na boca do Lula Que é o líder do PT Sendo que o PT não fez um nada Para parar A Lava Jato Tá Pelo contrário Foi o PT Que deu base sólida Para a Polícia Federal E para o Ministério Público Poder realizar a Lava Jato E aí você coloca uma frase dessa Na boca do presidente Que mais fortaleceu a A Polícia Federal Mais fortaleceu o Ministério Público É ridículo Sinto muito Mas a galera do PT está certa Nesse ponto de reclamar A parte do boicote Eu acho inválido O boicote tem que ser o produto Tá Vamos supor Igual Eu não gosto da série Cara, não assiste a série Ah, eu vou cancelar o Netflix Por quê? Tem um monte de seriado lá ótimo Por exemplo Cara, a gente branca Que foi criticada pelo pessoal da direita E aí, vai cancelar também? Não, cara Tem que ficar O boicote é o produto Tá? Não a empresa Sendo que a empresa Não tem muito a ver com isso O maior culpado disso Seria o Padilha Mas mesmo assim O Padilha é o cara que fez tropa de elite Tropa de elite Que denuncia a violência policial Cara, nós podemos enxergar A podridão da polícia do Rio de Janeiro Através do tropa de elite Então Cara, é ridículo Você chamar o Padilha De direitista De fascista De ficar criminalizando ele Tá? A frase foi infeliz? Foi infeliz Mas Fazer o que? Isso acontece Beleza, galera? Acho que eu deixei minha opinião aqui A respeito do mecanismo Eu não assisti ainda Não tive tempo de assistir Porém, eu vou assistir logo Mas é Essa Não é tão difícil Falar a respeito dessa frase Pois O contexto em que ela foi dita No mundo real É bem diferente De qualquer tipo de contexto Que possa ser nessa série E ela foi sim infeliz Beleza, galera? Valeu Chegando de novo aqui no trampo Até a próxima Fui